Fala turma, e aí beleza, tudo bem? Tô chegando aqui trazendo o compilado de algumas vozes humanas Que a galera tá utilizando muito nas músicas, no piseiro Como essa daqui ó Tem essa daqui também, que tá sucesso ó Pois é, vou demonstrar algumas aqui no teclado pra você E claro, lembrando que esse Sample aqui e essas vozes Estão todas no pack do meu amigo HR Sample Ele tá aqui no Youtube, vou deixar o card aqui pra você acessar Deixar o link aqui na descrição do canal dele Pra você adquirir também esse Sample de ótima qualidade Tá bom? Se você tá chegando agora no canal, se inscreva Deixa o seu like e compartilhe também pra seus amigos É importante que você se inscreva Pra você receber os vídeos que eu vou estar postando aqui no canal Deixa eu falar pra você também ir lá no meu Instagram Nas minhas redes sociais, estão todas aqui pra você Curtir outros conteúdos também no TikTok Tô lá postando algumas músicas também no meu TikTok Arroba Vanderlei no ar, também no Instagram Vamos lá pro vídeo? Roda a vinheta! Tô lá postando algumas músicas também no canal do 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 canal Yeah, you, yeah, you Yeah, you, yeah, you Yeah, you, yeah, you Uh-huh, uh-huh, uh-huh Tchau, tchau, tchau Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Costeira você de pato na minha cama Duitando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Costeira você de pato na minha cama Duitando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota, rebole e chota Rebole e chota Desce deslizando, sobe deslizando Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, sobe de visão Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, subo de visão Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, sobe de visão Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce de visão, subo de visão Pra te provocar, eu faço tudo te olhando Oh, 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 oh Who's this? Javi, Javi Tuma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que tiene pa' que le den duro Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Tuma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de bravo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que tiene pa' que le den duro Senta concentrado Fica concentrado Fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrado Fica concentrado Fica concentrado Fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder A gente vai jogar o poder